Nossa convidada do Meu Nome Correria dessa semana é muito especial. Atriz, apresentadora, repórter. Ela não se acha engraçada, mas a gente dá muitas risadas com ela. O nome dela é Mônica Iozios. Você esqueceu de falar? Linda. É linda. Super talentuosa. Obrigada. Incrível. Telefone para contato. Telefone para contato. Tinder.